A Chevrolet Vera Nail é um dos utilitários mais famosos do Brasil. Fabricada com design clássico por 24 anos, veja agora sua história e curiosidades. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e veja muitos outros vídeos legais. Em 1964, ocorreu o lançamento da segunda geração de picapes Chevrolet no Brasil, a C14 e C15, composta pelas variantes carroceria curta e longa, a cabine dupla e a perua, bem antes de existir a sigla SUV para designar esse tipo de veículo. Nos comerciais, era chamada apenas de utilitário Chevrolet. Seu nome técnico, C14-16. Era baseada na GM Suburban norte-americana. Tinha design criado pela própria GM, com linhas básicas e sem excessos. E diferente da americana, tinha quatro portas. Na dianteira, quatro faróis circulares. No capu, havia pequenas entradas de ar nos frisos. O comprimento do utilitário era 5 metros e 16 centímetros. E para impulsionar suas quase duas toneladas, o motor era o mesmo da sua antecessora Chevrolet Amazona, da picape C14 e dos dois caminhões. O GM 261, de 4.3 litros, 149 cv e 32.1 kgfm de torque, que dispunha de boa reputação pelo torque e confiabilidade. A tração era traseira e o câmbio manual na coluna de direção com três marchas, sendo a primeira não sincronizada. O retrovisor, como era de costume na época, era apenas do lado direito. O interior era simples, mas com bom acabamento. O volante típico da época, com um semi-aro interno de metal para a buzina. Logo no ano seguinte, a C14-16 ganhou o câmbio com a primeira marcha sincronizada, enquanto as caminhonetes permaneceram com a primeira marcha seca até 69. No capô, o carro mantinha um emblema de metal com a logo da Chevrolet e o mapa do Brasil, e na grade dianteira, o nome da marca. Assinatura também existente na tampa traseira. O novo utilitário trazia um conforto inédito no segmento. Altura relativamente baixa, facilitando o acesso dos passageiros. Conforto de rodagem similar a um automóvel de passeio. Mérito da suspensão dianteira independente e de molas helicoidais também no eixo traseiro. Um importante salto com relação à Amazônia da geração anterior e com relação à Willys Rural, que era sua concorrente com relação à capacidade de passageiros. Em 1969, surgiu, enfim, o nome Veraneio, para a perua C14-16, que ganhou também um pequeno facelift, mantendo os dois pares de faróis, mas suavizando a grade, formada por frisos finos, cromados e sem a assinatura Chevrolet, que passou para o capô, substituindo o antigo emblema. O interior sofreu poucas alterações, apenas ganhando o acabamento mais simples e com um novo quadro de instrumentos. O nome Veraneio lembrava a sua pretensão de uso, para famílias, férias e passeio, contrastando, na verdade, com seu famoso uso em forças públicas, viaturas e ambulâncias. Mas em 1971, passou a ser oferecida a versão luxo, trazendo um novo padrão de acabamento, apliques no painel imitando madeira, painéis de porta redesenhados, rádio, porta-malas acarpetado, faixas pintadas nas laterais, os detalhes nos para-choques, que ficaram conhecidos como puleiros e calotas integrais. A lista de opcionais trazia bancos dianteiros reclináveis, pintura metálica e revestimento do teto em vinil. Meses depois da Veraneio Luxo, a AGM disponibilizou a básica, econômica, com grade de plástico. No ano de 1972, uma nova dianteira trazia um par de faróis circulares maiores, grade com três frisos e apenas a logo Chevrolet prateada no meio. Logo no ano seguinte, 1973, outras novidades foram a opção de direção hidráulica, com volante igual ao do Opala SS, e o aumento de potência do motor para 151 cavalos. Em 1974, a picape, que ainda se chamava C-14, passou a ser chamada apenas C-10, para todas as versões. Já a famosa Veraneio, além de outras forças públicas, também esteve presente no exército, inclusive com as trações integrais da Engesa, que também equipava picapes e caminhões. Curiosamente, na tentativa de tornar o veículo mais econômico, devido à crise do petróleo da década de 70, em 1976, foi oferecido o motor 2.5, quatro cilindros do Opala, incluindo a opção a álcool. Porém, devido ao baixo desempenho e torque para o porte da Veraneio, foi preciso recorrer ao câmbio M20 de quatro marchas com alavanca no assoalho, e um diferencial com relação mais forte. Porém, com o baixo desempenho, a versão não o agradou, mas a opção de câmbio de quatro marchas no assoalho se tornaria de série, e o terceiro banco, na área do porta-malas, foi aumentado, passando o veículo para a capacidade de nove pessoas. As versões econômica, standard e luxo passaram a se chamar Veraneio Luxo e Superluxo. Com o agravamento da crise do petróleo, na linha de picapes, foi lançada a D10, com motor Perkins a diesel. Já a Veraneio, em 81, passou a ser equipada com o 4.1 seis cilindros do Opala, a gasolina ou a álcool, e a grade dianteira passou a ser quadriculada. Em 85, ocorreu que a GM renovou sua linha de picapes, que ganharam um novo visual, mais reto e liso. Os modelos A, C e D10 davam lugar aos 20. Porém, a Veraneio ainda permaneceu com o visual antigo. Em carroçadoras independentes, aproveitavam para fazer criações com base nas novas picapes. Uma delas, a Brasinca, lançaria duas produções baseadas na norte-americana Suburban, a Passo Fino e a Manga Larga, lançadas em 86. Modelos que, devido ao relativo sucesso, foram em meados de 88, adotados oficialmente pela Chevrolet, que as lançou com os nomes Bonanza e Veraneio. O modelo antigo clássico chegaria então ao fim. O motor da nova Veraneio inicialmente era o 4.1 do Opala, de 118 cv movido a gasolina, e somente em 1990 ela ganhou o motor a diesel, um Perkins Q20B de 3.9 litros, 4 cilindros e 86 cv, substituído no ano seguinte pelo Maxion S4 4.0 de 92 cv na versão aspirado e 120 cv na versão turbo. A vocação urbana da Veraneio era confirmada pela ausência da tração 4x4. Havia chegado então a década de 90. A antiga Veraneio ficava no passado. A nova era produzida, e a chegada em massa das várias opções de picapes dominavam o mercado, fazendo com que as grandalhonas não tivessem uma sobrevida muito longa. A nova Veraneio existiu até o modelo de 1996. Com o lançamento da Silverado, houve uma rara versão chamada Grand Blazer, mas a função de camburão de polícia da Veraneio foi herdada pela Blazer, derivada da S10, já ambulâncias pelas vans maiores. Passaram-se mais de 55 anos do lançamento e mais de 30 do encerramento da Veraneio clássica, que ainda tem uma grande quantidade de fãs. Gostou da história da Veraneio? Deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal e veja os outros vídeos. Obrigado e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho